Nem todo O é o O de H2O. Por exemplo... Já o O de H2O seria assim... Muito mais surpreendente. Porque só H2O tem a incrível combinação de sabor e leveza. H2O, deliciosamente leve. A parte do Zobu啊... O que é a sua inteligência? Após aquelas. O que há de acertar? A parte do Zobu. O que há de acertar?